No quadro Esquenta Verão de hoje, você vai conhecer um lugar especial na Cidade Baixa, a Pedra Furada. Local simples, mas que esconde uma gastronomia que tem a cara da Bahia. A especialidade, claro, frutos do mar. E o diferencial, uma vista privilegiada para a Bahia de Todos os Santos. Sol forte, mar calmo, uma vista para a ponta de Humaitá. Estamos na Cidade Baixa, na localidade mais conhecida como Pedra Furada. A gente veio até aqui para mostrar que além dessa linda paisagem, esse lugar também reserva segredos da gastronomia baiana. O primeiro lugar que nós vamos visitar é o restaurante da Tia Maria. Um restaurante com mais de 30 anos aqui na Cidade Baixa. E é ela, a Tia Maria, que recebe a gente aqui. Especialidade da casa, eu já estou vendo aqui, que é frutos do mar, né? Todo tipo, é. Malagosta, polvo, ciricatado, que faz a casquinha, ciribóia. E é a senhora mesmo que escolhe os frutos do mar, que também prepara? É. Sou eu sim, tudo que faz sou eu. Tudo aqui é preparado na hora, né? Na hora. Esse é o segredo? Eu acho que sim, porque o pessoal, você vê que é uma comidinha caseira, né? Faz na hora, não fica nada pronto. Aí, a galera dá muito valor, né? O que a senhora pode mostrar para a gente hoje? Depois eu vou botar para vocês degustarem aí um bolinho de bacalhau. Especialidade também da casa? Da casa. Muito bem aceito. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E é ela quem vai para a cozinha. Essa é a principal característica do restaurante. Comida caseira, feita por quem aprendeu ainda criança a lidar com o fogão. Com o direito a ter o tempero reconhecido e publicado em jornais e revistas de gastronomia. O bolinho de bacalhau, olha só, é servido com azeite, limão, o molhinho de pimenta que ela fez agora, agora. E também com uma boa conversa. A senhora gosta sempre de conversar com os clientes aqui no balcão. No balcão não, eu vou às mesas também. Ele só sente bem, se eu tiver um tempinho, vou, sento, a gente começa a bater papo, que é gratificante. A simplicidade é a marca aqui da Pedra Furada. E é caminhando assim pelas ruas que a gente vai conhecendo os lugares, os restaurantes e conhecendo as pessoas. Passeando por aqui, a gente conheceu a dona Ju, ou melhor, dona Ju Sara, que é a dona do restaurante da Ju. É isso, dona Ju Sara? O que a senhora serve aqui? Eu sirvo mariscada, sirvo salada de polvo, camarão, bolinho de bacalhau, peixe frito. Tudo feito na hora? É, tudo fruto do mar, tudo feito na hora. Hoje aqui, qual a sua especialidade que você vai mostrar pra gente? É a mariscada. Aqui meus clientes gostam muito da mariscada, vêm diversas pessoas e eles gostam muito, né? A mariscada para quatro pessoas sai a 45 reais. É servida com pirão, farofa, arroz e salada. O melhor é poder saborear tudo isso com a vista para o mar e ainda observar o cotidiano de um povo simpático e simples. A Pedra Furada é a cara da Bahia. 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 Obrigado.